então pessoal vamos lá começar a fazer nossas casinhas utilizando esses pedaços aqui de papelão mas eu vou indicar a vocês que faça com um papelão assim é mais grosso aqui eu comprei um objeto a esses papelões aqui ó são bem grossos e fortes tá bom aí eu cortei essas tiras aqui e vou também fazer o molde com um pedaço de papel simples e fácil dobrar no meio com essa caneta aqui ó a gente marca o tamanho que a gente quer fica assim ó agora a gente vai cortando vai ajeitando até dar certo o tamanho que você desejar em casa aqui eu vou fazer tudo a olho mesmo certo vou cortar mais um pedacinho até que fique o tamanho desejado tá bom até que já cortado vamos só colocar aqui na posição certa e com essa caneta mais uma vez vamos marcar aqui no papelão assim então vamos cortar duas partes dessas tá bom assim vou cortar mais uma aqui ó temos aqui ó temos aqui as duas partes da casinha tá bom e aqui a lateral que eu medi aqui ó aí ficou passando vamos colocar assim aqui ó aqui ó aqui ó vamos dar uma marcação pra cá tudo a olho mesmo porque em casa vocês podem fazer do tamanho desejado aí assim vai aproveitando os retalhos do papelão e vocês vão estar podendo fazer em casa quantas casinhas quiserem no caso já temos as duas laterais prontas aqui ó aqui ó e a frente da casa ó e a frente vamos precisar por enquanto disso aqui ó pessoal tem as partes prontas aqui aí vamos pegar cola quente vamos colar vamos fazer tudo no encaixe primeiro e agora vai lá e segura até secar e segura até secar e aí mas do mesmo jeito vamos fazer aqui ó aí do mesmo jeito vamos fazer aqui ó e aí e aí e aí Certo? Ó pessoal, fiz duas Aí pra dar mais segurança Vou botar essa Fita aqui Só nas pontas mesmo Ó Aí aqui vai ser a parte de trás Ok? Marcamos aqui o meio Faz o arangal Pegamos o arangal Alvolizado E dentro a gente abre Deixa assim Colocar um pouco de cola quente aqui Só pra firmar Não sai do campo Ó pessoal, aqui eu fiz nata de cimento Aí aqui eu coloquei cimento e areia Coloque esses tecidos aqui também Coloque tecidos finos Eu vou envolver isso aqui na nada Pra gente poder Encapar todo esse papelão aqui A estrutura da casinha E aí 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 o pessoal com essa massa aqui que sobrou vamos aproveitar aqui fazer logo o fundo não dá para vocês ver mas é muito fácil vai pegar a massa e colocar aqui no fundo certo e com o dedo faz só o buraquinho de drenagem tá bom e esperar secar por dentro para toda hora para a gente modelar ó pessoal as peças secou eu vou dar uma dica a vocês tá bom com a massa mole vocês podem dar pelo pincel e dá uma fortalecida dentro também certo que diz nas duas peças aí a massa que vamos usar essa daqui de um adecimento para uma de areia que já tem aqui no canal vou deixar na descrição desse vídeo certo e no primeiro comentário também e eu vou só umedecer para a gente começar a modelar e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto